Fala galera, meu nome é Renan e hoje vou estar mostrando para vocês uma metodologia que eu desenvolvi, um método meu, um estilo de estudo meu que desenvolvi através dos estudos que eu sempre explico aqui no canal e explico para a galera sempre sobre a realidade, como entendê-la, o que nós estamos fazendo aqui, quem sou eu, para onde eu vou daqui e posteriormente vou estar criando um curso de uma forma mais abrangente, mais explicativa, com bem mais conteúdo, bem mais detalhado e estarei colocando aqui no canal futuramente para quem quiser se interessar e quem quiser comprar. E vai ser muito legal essa interação nova que eu vou fazer, esse novo trabalho e é um salto a mais, uma coisa mais detalhada, uma coisa mais séria, porque as coisas que eu explico aqui não é baboseira, são coisas que transformam sim a vida e a percepção de como nós entendemos o mundo entender a realidade. E esse primeiro método que eu desenvolvi tem relação com a realidade geométrica e a organização da realidade do universo, como nós percebemos essa organização geométrica que está diretamente ligada com as luzes herméticas e com toda a fractalidade do universo, a matemática. Todos os sólidos platônicos, que são as primeiras formas geométricas que são criadas na realidade da forma mais simples, né? Para organizar essa realidade que vemos, são formados a partir de um cubo. Também é chamado cubo de Métatron, né? E esse cubo de Métatron tem seis lados e o centro seria o sete. Você pode ver que esse número sete, seis, nove, doze, são números que estão em todos os lugares, porque são códigos onde a realidade se organiza, a matemática se organiza em certos padrões que se estendem. Então esses padrões são reflexos fractais da matemática. Matemática é a linguagem de como o universo se organiza. E eu gosto de explicar as leis herméticas como um cubo. O cubo, ele tem seis lados. O centro do cubo é a consciência primária, é o todo. O todo é mental, o universo é mental. Então, a mente universal, ela teve que se mover, se expandir, se polarizar, se dividir em pólos para ela se interagir com ela mesma. E todas as sete leis herméticas explicam essa polaridade dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os reflexos dessa expressão da consciência, desses pólos opostos que ela criou a partir dela mesma para ela refletir ela mesma e se interagir com ela mesma, é o que forma toda a realidade que nós percebemos. Essa realidade, ela é explicada nas leis herméticas como lei da correspondência, lei da vibração, lei da polaridade, lei do ritmo, lei do gênero e lei da causa e efeito. A primeira lei, o todo é mental, está no centro do cubo. E as outras seis leis, que são os reflexos do movimento dos seis lados, das seis direções tridimensionais a partir do qual a realidade foi criada, são refletidas através desse cubo, que são reflexos de uma dualidade da consciência. Dualidade no sentido de polaridade. Deus, né? O universo, a consciência é uma, é o Uno que se experienciou. Então, essa experiênciação, essa expansão se deu através dessa polarização, yin-yang, masculino e feminino, cima e baixo, claro e escuro, esses contrastes. Esses contrastes é o que cria o universo, tudo que nós percebemos. E digamos que cada lado do cubo é o reflexo da consciência, que se reflete nela mesma e volta para ela mesma, que é explicado na geometria sagrada, como eu expliquei aqui no canal, a Toros, a energia do eletromagnetismo, o campo eletromagnético do universo, que tudo é eletromagnetismo, que é a luz, né? Então, digamos que essa consciência é a luz se refletindo nela mesma e voltando, indo e voltando. Então, temos aqui a lei do gênero, masculino e feminino, refletindo nele mesmo. A lei da vibração, toda vibração é aquela questão, tudo está nos movimentando. Então, a vibração é essa interação que causa esse reflexo, que se dá através das ondas do universo. Tudo é energia, tudo é essa energia em forma ondulatória, porque a ondulação é como a luz se torce através desse reflexo da realidade. E essa torção é através do giro. Então, isso explica a lei da vibração. A lei da polaridade, lei do ritmo, lei do gênero e causa e efeito também são efeitos desse giro. Então, todo esse giro, toda essa vibração, toda essa questão de estar tudo em movimento, a vibração do universo causa esse efeito de polos, de opostos, de polarização e despolarização. Então, gênero, masculino e feminino, masculino e feminino, masculino e feminino, causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Ritmo, ritmo, cima e baixo, esquerda e direita, lei da correspondência, assim, em cima como embaixo, assim, tanto faz a ordem. E você pode ver que esse cubo é um hexágono. Todo hexágono é um cubo. É um cubo visto de uma forma isométrica, uma percepção isométrica. Então, ó, o que é a consciência primária? Um, dois, três, cinco, seis. Criando um cubo. E esse cubo é refletido através das intersecções que esse cubo causa nele mesmo. Então, cria outros cubos aqui, ó. E esses cubos é o que causa toda a percepção tridimensional da realidade. São reflexos fractais dessa luz. E essa luz vai se refletindo através da intersecção. E você pode ver esse padrão que acontece, essa intersecção através do giro, que é explicado através da flor da vida. Eu sempre coloco a flor da vida aqui no canal. Que aquilo é o padrão vibracional da realidade. É o padrão de como a realidade é formada. De como a intersecção do universo, a vibração, é formada. Então, galera, é isso que eu queria explicar. É uma forma rápida, mas um conceito muito abrangente que se explica em tudo e se conecta com todos os ensinamentos que eu sempre falo aqui no canal. E, posteriormente, estarei fazendo um curso muito mais abrangente e detalhado para quem quiser se interessar, se aprofundar no assunto. Tamo junto, se inscreve, é nóis!